Essa vai para as novinhas Que gosta de dar uma tragada Puxa, 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 prende e solta Vai sentar na pica, relaxar na brisa e suga a erva maldita Puxa, prende e solta Vai sentar na pica, relaxar na brisa e suga a erva maldita Puxa, prende e solta Vai sentar na pica, relaxar na brisa e suga a erva maldita Vai sentar na pica, relaxar na brisa e suga a erva maldita Essa vai para as novinhas Que gosta de dar uma tragada Vai, 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 vai Que gosta de dar uma tragada Puxa, 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 prende e solta Vai sentar na pica, relaxar na brisa Estuga a erva maldita, puxa, prende e solta Vai sentar na pica, relaxar na brisa Estuga a erva maldita, puxa, prende e solta Vai sentar na pica, relaxar na brisa Estuga a erva maldita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL